E aí pessoal, tudo certo? Quero fazer mais um vídeo e mostrar pra vocês aqui A respeito De freio duro, tá? Freio duro Tá? Onde nós olhamos primeiro? Primeiro tem que ver Se não tem nenhuma roda Isolada, tá? Isso aqui é um gol, mas vale pra qualquer carro aí, beleza? Primeiro vê se não tem nenhuma roda isolada Então ergue o carro, pisa no freio E vê se todas as rodas estão freando E soltando Se tiver uma roda isolada, que não estiver funcionando O freio vai ficar duro, tá? Então primeiro ergue o carro Todas as rodas estão freando, sim, todas as rodas estão freando As quatro rodas, pisou, solta Freou, manda alguém pisar no freio Travou, solta Soltou, beleza Se tiver todas as rodas Freando e soltando Tá? Dá uma olhada na mangueira Vê se a mangueira não tá furada Vê se a mangueira não tá entupida Na mangueira do vácuo Beleza? Ou do hidrovácuo aqui, tá? Se a mangueira tiver ligado Tiver ligado lá Ligado na admissão O motor tá Não tá falhando Tá redondinho Porque se o motor tiver falhando Se o motor tiver quadrado Também dá pouco vácuo no motor Tá? Ele vai formar pouco vácuo E o freio pode ter deficiência, tá? Então o motor também tem que tá certinho Beleza? O motor tá certinho Não tá falhando Tá redondinho Beleza? Vai pra mangueira Olha a mangueira Tá certinho Tá tudo certinho Não tá vazando ar Vai no hidrovácuo, tá? Aí tem que substituir o hidrovácuo Se o freio tá em cima Não precisa trocar o cilindro mestre O cilindro mestre Ele só vai dizer se o freio tiver baixo Tá? Aí já é outro departamento Outro, tá? Aí pode ser o cilindro mestre Pode ser um vazamento de óleo Pode ser lona Pode ser pastilha, tá? Ou pode ser o cilindro mestre Quando o freio vai lá embaixo Se o freio tá em cima Tá? Se o freio tá em cima E o freio tá duro Ou é Ar vazando Mangueira furada, né? Como eu falei Ou pode ser essa válvulazinha, tá? Aí tu tem que ligar Liga o carro Bota o dedo na válvula Esse tá puxando, né? Porque ele tem que puxar o ar, tá? Essa mangueira aqui tem que puxar o ar Então tu bota o dedo Tá sugando, tá? Beleza Né? Não tem vazamento, nada por aqui Aí tem que trocar o hidrovácuo, tá? O hidrovácuo aqui, ó Ele O servo freio Ele faz o freio ficar duro Beleza? Só isso Tá? O freio fica ali em cima Mas duro Aí o hidrovácuo Vê mangueira Vê válvula Tudo certinho O hidrovácuo Beleza? Tá? Vai essa Vai essa dica aí A gente percebe Que esse freio Desse carro aqui Ele tá um pouco duro Com certeza O hidrovácuo já tá indo Ou botaram recondicionado Porque Ele tá com uma cara Que foi mexido Foi pintado Beleza, pessoal? Eu vou passar pro cliente E é isso aí Mas a princípio O freio tá segurando Tá tudo certinho O freio tá tudo legal Mas a gente sente Que tem uma deficiência Bem pouquinha coisa Tem que forçar um pouco mais Pra frear, sabe? Tem que apertar mais um pouquinho Mais no freio Pra segurar aí Beleza? Espero ter ajudado aí Valeu Abraço